Música Ah, eu quero o ravioli de mussarela com aquele molhinho de tomate Mas eu quero uma saladinha verde de entrada, tá bom? Ok? Ah, opa, olha lá Gente, que você é saudável Começa saudável e acaba mesmo Ó, aprendendo a cortar a... Ah, olha lá Olha a trouxinha como que faz Assim, assim, dá um pouco de trabalho Até assim Porque você tem que ser uma trouxinha pequena Ó, essa aqui é muito grande Ó, dá pra fazer Quanto maior, até mais fácil Porque o tava é maior Ó, dólar No origami Lindo, colorido, saudável Chique pequeno Que caiba na sua boca Ai, meu Deus Grande e pior agora, né? Você puxa Dá uma cuidadinha Não? Eu tenho que saber fazer direito Feitar as câmeras Ah, meu Deus Você tem um ravioli Comendo a bagagem que põe É o ravioli do quê? Recheio de queijo com alçúcar Muxarela Alheás Eu compro sempre, assim, na piora Aqui pra levar pra casa É muito bom Comprou pronto? É pronto, com molho e tudo É café É... Qual é a sua comida favorita? Aqui? Aqui é um dos seus componentes favoritos, não é? É, aqui é pronto É mesmo que é frio Segundo que é perto É, exatamente Entre o seu escritório E eu aproveito com as coisas Hoje, por exemplo, é dia da minha aula de francês E eu sempre tenho que ter uma comidinha Eu acho que eu tenho que levar pra você Nós vamos levar doce Que lindo Que lindo Que enquanto casada, pode ser melhor Gente Nossa, queDem casada mesmo Eu não sei parar nunca Olha aqui Prime DOC Se você fosse comprar, você ia comprar o quente de chocolate? Não Não levo, hein Quiche Quiche Olha o quiche bobinho com a corda cebola É E a quiche bobinho com a corda cebola 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 Acho que eu vou levar duas pequenas Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Por favor, essas peças aqui É quiche de aborlíno, a corda cebola Essa aqui o que é? Do que? Salmão Peixe verde Peixe Quero sei Queijo quadro De? Queijo quadro Queijo quadro Quase, acho que isso não tem Me dá uma de queijo quadro, que eu vou experimentar Obrigada Isso aí Muito obrigada Tchau 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 Tchau